Pessoal, para vocês que gostam de limpa-piso, hoje eu estou trazendo uma novidade para vocês, que é esse novo limpa-piso aqui. Olha só que espetáculo! É bem simples, bem fácil de fazer esse nosso novo limpa-pisos. Olha só! Olá pessoal! Então hoje eu estou aqui para o lado de fora, quero mostrar para vocês que vocês conseguem fazer um limpa-piso de excelente qualidade, utilizando só esses produtinhos aí que com certeza você tem na sua casa. Ele é de extrema importância porque ele vai retirar essa sujeira aqui, bem rapidinho, porque ele tem ação oxigenada aí do peróxido de hidrogênio. Então o que ele vai fazer? Ele vai expulsar a sujeira aí de baixo para cima, retirando toda essa sujeira aqui que está acumulada. Então por que eu estou fazendo aqui fora? Já para fazer e já jogar no piso para vocês verem como realmente ele limpa e clareia. Claro que a gente vai precisar dar uma esfregada em cima para poder remover com abrasão essa sujeira que está bem presa aqui. Então eu só peço pessoal, para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima, que se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos aí nas redes sociais. Caso você tenha Instagram, peço para me seguir nesse daqui de cima, arroba pauladrianolima5. Durante a semana eu vou estar colocando uns vídeos aí bem legal e dando umas dicas aí super poderosas para o seu dia a dia. Pessoal, então para fazer o nosso limpa-piso aí, a gente vai precisar de detergente, água oxigenada e água. Apenas esses três produtinhos aí para fazer um ótimo oxidante aí para o seu piso que vai retirar toda essa sujeira impregnada. Aqui pessoal, eu estou utilizando uma água oxigenada 30 volumes, mas caso você tenha a de 40 é melhor do que a de 30. Caso você também não tenha aí de 30 ou de 40, você pode utilizar a de 20, ela é um pouco mais fraca, mas vai fazer a limpeza também do seu piso. Então como eu estou segurando o celular aqui, estou só com essa mão livre, eu vou tentar fazer apenas com essa mão aqui a nossa receitinha. Então aqui, vamos pegar aqui, eu já abri aqui a água oxigenada para facilitar. Então aqui pessoal, eu tenho 800 ml de água da torneira. Vamos utilizar um fracinho aí de água oxigenada de 40 volumes ou 30 volumes. Caso você não tenha, pode utilizar de 20 também. Essa água oxigenada aqui é a mesma que você compra no mercado ou na farmácia para fazer clareamento de cabelo aí ou dos pelos, ok? E vamos utilizar também 100 ml de detergente. Então a quantidade que a gente vai fazer é para um litro, ok? Então vamos colocar aqui, ó, primeiro a água oxigenada. Então aqui eu já tenho 800 ml de água da torneira. Vamos colocar água oxigenada aqui. Essa água oxigenada aqui, que é o nosso peróxido de hidrogênio, que é responsável aí para fazer a limpeza do seu piso, ok? O detergente também ele vai ajudar bastante, porque ele vai ajudar a remover essa sujeira também que fica aqui, ó. Então a quantidade de detergente que a gente vai utilizar é uma quantidade de 100 ml. Eu tenho um becker aqui, ó, é onde eu vou colocar os 100 ml. Caso você não tenha um becker medidor, pode colocar a olho mesmo, mais ou menos aí, um 100 ml. Ou pega um copo americano e coloque a metade dele de detergente, ok? Vamos colocar aqui, ó, 100 ml. Pessoal, só não liga muito o barulho, porque como eu estou na área externa, então pode ocorrer barulho aí de cachorro, de carro passando. Então vai interferir um pouco na gravação, ok? Então aqui, pessoal, eu já estou com detergente, a água e a água oxigenada. Então a gente só dá uma misturadinha e já está pronto o nosso limpa-piso. Eu vou limpar uma parte do piso para vocês verem como ele é um oxidante forte para remoção de sujeira, ok? Eu vou só jogar um pouquinho aqui agora para vocês verem, ó, como ele é forte. Então está vendo aqui, ó? Olha, ele vai retirar a sujeira de baixo para cima. Olha só. Está vendo? Então é essa oxidação aqui que vai fazer ferventar aí a sujeira, tirando ela de onde ela está grudada e ser jogada para cima, ajudando assim na limpeza do seu piso, ok? Olha só. Ela vai escorrendo e vai oxidando. Deixa eu ver se eu limpo aqui com a mão aqui, só para vocês verem. Vou fazer uma limpeza completa melhor ali para vocês verem, ó. Olha como ele vai retirar a sujeira. Está vendo? Pessoal, então aqui está o piso, ó. Olha só de sujo que ele está. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Então eu quero ver se eu consigo fazer a remoção dessa sujeira, ok? Eu vou limpar apenas um pedaço aqui para fazer o comparativo dele limpo com a parte suja para vocês verem como realmente nosso limpa-piso aqui funciona, ok? Então vocês já viram que é bem fácil de fazer, que é só água oxigenada, detergente e água da torneira e mais nada, ok? Então eu vou jogar um pouco aqui e vou fazer a limpeza com essa vassoura aqui. Eu tive que tirar ela do cabo. Como eu disse para vocês, eu estou só com uma mão aqui gravando, então outra mão livre para fazer essa limpeza, ok? Então eu retirei ela do cabo para facilitar aí a limpeza. Deixa eu jogar então um pouco aqui, ó, para vocês verem. Olha só. Olha só como a oxidação dele é forte, ó. Está vendo? Ó. Vamos fazer a limpeza aqui. Olha. Você pode ver que já vai tirando a sujeira, ó. Já vai clareando, já, ó. Vou jogar mais um pouquinho. Vamos ver se a sujeira... Olha o pessoal desse sujo que estava e tira com facilidade. A sujeira. Pessoal, então eu vou fazer a limpeza aqui, vou enxaguar e vou mostrar o resultado para vocês, ok? Um, dois, três. Um, dois, três. Vai deixar eu gravar, não? Pessoal, então esse aqui é o resultado que ficou aí do nosso limpa-piso. Vocês podem ver que clareou bem, ó. Está bem branquinho. Pessoal, então esse aqui é o resultado que ficou no nosso limpa-piso. Vocês podem ver, ó, ficou bem branquinho. A diferença da outra parte que não foi limpa. Então, está bem suja. E aqui é a parte que a gente fez a limpeza. Então, deu uma diferença grande. Vou mostrar mais longe aqui para vocês, ó. A parte que a gente limpou e a parte que não foi limpa. Para cá também, ó. A parte que não foi limpa e a parte que eu limpei com o nosso novo limpa-piso. O legal é que a gente usa ele. Ele é um oxidante forte. Ele vai retirar aí a sujeira devido a ação de liberação de oxigênio que tem o nosso limpa-piso. Ok? Pessoal, então é isso. Agradeço a todos. Peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima que se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe nossos vídeos aí nas redes sociais, ok? Quem tiver Instagram, peço para me seguir nesse que está aqui em cima. Arroba pauladranolima5. Durante a semana vou estar colocando alguns vídeos lá também. E dando umas dicas aí bem legal para você utilizar no seu dia a dia, ok? Não esqueça de acessar o nosso site de fórmulas, o fórmulas.com. Aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Eu vou deixar o link aí para vocês e abaixar uma postila gratuitamente no site, ok? Obrigado pessoal, até a próxima. Pessoal, peço daí. Pessoal, peço daí. Pessoal, peço daí.